Fala seus carne de pescoço tubarão na área trazendo pra vocês mais um vídeo topzera demais que vai ser como você conseguir completar sua missão aqui ó Olha isso, página 2, missão 4, então já vai chegando, brotando o like de vocês aí, conto muito com o apoio de vocês, valeu? Dá aquela força no canal 2 também que tá o link tá na descrição e vamos que vamos galera, vamos que vamos que aqui não tem enrolação não Eu quero conseguir fazer esse objetivo aí, beleza? Vamos lá galera, é o seguinte, vamos aqui na primeira missão aqui tá? Vocês vão ter que vir aqui nessa mulher aqui, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que upar a mochila de vocês tá galera? Tá vendo aqui ó, você vai ganhar essa mochilinha aqui e você vai lá nessa mulher aqui e consegue upar a mochila de vocês tá galera? É muito simples, muito fácil, você vai naquela loja de roupas que tem lá, na 101 e bingo galera, e bingo tá? Muito simples, muito fácil tá? De boa, deixa nos comentários se deu certo pra vocês ou não Vamos nessa segunda aqui cara, nessa segunda aqui você vai ter que comprar uma bancada nova tá galera? Vai ter que comprar uma bancada nova e com essa bancada nova vai exigir essas pedras aqui ó Vai pedra, madeira, umas paradas diferentes aqui e vocês vão completar automaticamente Vocês vão ver na hora que vocês clicarem na bancada lá pra comprar, o que vocês vão precisar trazer pra lá pra vocês poderem finalizar Muito simples, vocês vão lá na 101, na loja onde tem aqueles dois malucos na porta ali Tu entrou, ah logo na loja esquerda ali, tem dois malucos na porta, tem um mascarado lá e tudo, beleza? Muito simples, você vai comprar uma bancada, vai demorar 10 minutos e ela vai lá pro seu correio tá galera? Aí você vai completar sua missão E essa outra aqui você vai ter que vir aqui nessa bonequinha aqui, você vai ter que comprar É... vai ter que comprar itens pro seu cão Eu escolhi a terceira opção, entendeu? Porque o cão já consegue levar alguma coisa na mochila dele, entendeu? No colete dele ele consegue levar alguma bagagem Muito simples também e fácil de você conseguir Na 101, tá? Essa outra aqui você vai montar sua bancada lá Que você comprou né? Você comprou a bancada aqui ó E você vai ter que montar ela na sabate Você montou ela na sabate, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que upar, reformar um item seu Um exemplo, você pega sua arma, você atirou duas, três vezes Então ela desgasta né cara? Ela tem aquela vida útil dela lá Ela desgasta, o que você vai ter que fazer ali? Você vai ter que reformar ela Aí você vai completar essa quarta missão E essa última missão aqui galera É variedade de comida que você vai fazer na sua grelha lá tá? Na sua churrasqueira lá, entendeu? Faz uma mistureba de comida lá Que vai dar tudo certo Tem que fazer seis tá galera? Muito simples, muito fácil, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí Dessa primeira parte Ó, página 2, missão Página 2, missão 4, beleza galera? Vamos lá galera Agora o que a gente vai fazer aqui ó Eu vou partir aqui ó Eu vou tentar completar essa missão aqui ó Beleza ó Na 4, na 5 Eu não sei se o mapa vai estar disponível Mas nós vamos lá de boa lá tá? Vamos que vamos lá Deixa eu ver como é que tá minha mochila aqui ó Os itens que eu tô levando Tá bom Eu tenho que fazer uma pica A picareta já tá na minha mão Show de bola Então vamos lá galera Vamos lá que a cobra vai fumar aqui Isso aí garoto Isso aí Vambora direto aqui ó Ih moleque Vamos pegar nosso Vamos pegar nosso aviãozão aqui E vambora galera E vambora Que a cobra agora vai fumar bonito Cara Vai fumar bonito Beleza Show Chegamos aí E perto aqui pra gente ir lá Vamos lá na Nessa área aqui galera Nessa área aqui eu tenho que pegar aqueles Opa foi Foi de Não foi galera Tá vendo ó Isso que é impressionante Não é toda hora que você consegue ir lá Parece que tem uns horários pra você ir lá Tá vendo ó Tem uns horários pra você ir lá Beleza Então o que eu vou fazer aqui ó Já que eu não consigo ir lá Eu vou farmar cara Eu vou farmar Beleza Vamos lá Vamos apertar aqui E vamos lá Vamos aqui na Nessa aqui Vamos aqui nessa daqui mesmo Vamos farmar aqui Tu que tem direito aqui Beleza E vamos lá Vamos Brincar aqui de Apertar aqui o V Aqui Não vai Só depois que a gente descer lá Vou ter que farmar cara Vou ter que Entendeu Enquanto isso a gente farmar pedra Bastante pedra Tá galera A gente precisa de pedra Madeira a gente consegue farmar na nossa base A gente consegue pedra Esse que é o grande detalhe aqui Da parada aqui Beleza Então vamos lá Já chegamos aqui O helicóptero Pô cara O jogo é top demais né cara Você já tem Você já tem um helicóptero Zinho cara Ó Que lindo Toma o carma aqui Beleza E toma o capicareta na mão Tá Então vamos lá galera Vamos lá Opa Tem uma mulher ali ó Que isso Já logo aqui de cara aqui Um Um NPC aqui Vamos mirar logo na testa dela Ó Ó Ó Moleque Vamos ver o que ela tem pra gente aí galera Vamos ver o que ela tem pra gente aí Beleza Show Vamos lá Opa Tem uma parada aí hein galera Tem uma parada aqui Deixa eu clicar aqui pra ver Beleza Show Conseguimos o que aqui galera Conseguimos uma paradinha aqui Beleza Vamos ver se tá na nossa Na nossa mochila aqui Que nós conseguimos aqui ó Conseguimos essa paradinha aqui Que a gente não tinha Beleza Show de bola Tá bonito Então vamos lá galera Vamos lá Vamos Começar a farmar as pedrinhas aqui Pra gente brincar Tá galera Começar Ah não Tem uma parada no mapa Ela liberou parada aqui no mapa pra gente ó Liberou missão no mapa Cadê Vamos ter que vir aqui ó Vamos aqui nessa missão aqui ó Show de bola Beleza Então vamos lá Já tomo a farmazinha aqui ó Show Cadê Vamos beirando aqui o rio Ou será que a gente vai ter que passar pro outro lado Vamos ter que passar pro outro lado galera Vamos passar logo por aqui Já tem um lobo mau ali ó Já pra gente Sapecar ele hein galera Ele já quer pegar a gente Ele já quer pegar a gente É safado moleque Ah porque aqui eu tô no Não tem como ó Vambora Vambora Ah safado Vai tomar na testa aqui ó Pra ficar esperto Hihihi Moleque Aí sim garoto Tubarão é mal Vamos lá Vai ficar de noite aqui Eu não vou conseguir matar esse puto Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó galera Vamos ver se daqui dá pra matar ele Aqui ó Ele corre mano Ele corre safado mano Olha isso Vamos matar ele Olha lá Por ali ele sobe e mata a gente Não tem jeito Vamos ver Já encheu a vida Já encheu a vida Não vou conseguir matar ele cara Na moral Tá complicado aqui Vamos ter que servir por aqui Por aqui ele matou a gente Esse que é o grande detalhe Ele sobe aqui e mata a gente Se a gente tiver ali Vamos embora Mete o pé Mete o pé pra água Que ele tá vindo atrás Vamos ver Ele não vai vir aqui Porra Não vou conseguir matar ele Na moral Só no cucurucu Caralho Caralho O urso evaporou Malandro Viu isso? Viu o bug galera? Evaporou Malandro Evaporou o urso Vamos ver aqui no mapa Aqui Vamos aqui nessa mulher Aqui galera E eu vou encerrar o vídeo Aqui Vamos nela aqui Que isso cara Sumiu bonito o urso Mas vamos lá Desce aqui Vamos embora Pro outro lado Lá Caralho O urso sumiu galera Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos lá Naquela mulherzinha Lá Ver que a gente consegue Lá De repente Nem é mulher Né Homem né Beleza Vambora E a pior Que é do outro lado Né Mas vamos lá Será que eu completei A missão Cara De repente Dei tanto tiro Naquele Tem um candango ali Parada ali Beleza Vamos por baixo Aqui que a gente vê Ué gente Vambora 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 Tá verdinho ali Beleza Vamos chegar ali A essa fada Porra Vai Peguei de geral Tá lá na casa Tá na casa Como é que eu vou descer aqui Vamos descendo aqui ó De pouquinho em pouquinho Isso aí moleque Tá ali na casa ali Vamos ver Cara É uma casa diferente Essa Não tem mais nada aqui Quer ver É Beleza Vamos entrar nessa casa aqui A gente vê o que tem aqui dentro Dessa casa aqui É uma casa diferente Cada abandonada Acho que eu nunca vim aqui não Hein galera Olha isso O carro consegui cair na água Olha isso moleque Deve ter zumbi aqui dentro Opa Um cachotão aqui galera Hi hi Moleque Aí sim parceiro Aí sim Show Tem umas paradinhas ali Vamos ver De repente tem alguma coisa Que pode pegar aqui né Mas então galera O vídeo de hoje é isso daí Eu queria mais trazer pra vocês Como vocês Terminaram aquela missão lá Eu terminei né Fazendo junto com vocês aí Então vamos lá Show de bola O ursão sumiu mesmo hein galera O ursão sumiu Não sei o que aconteceu Vários tiros que eu dei Tamo junto hein Fui Tchau 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 Tchau